Ele brilhou na Copa! E logo nos primeiros 45 minutos dessa temporada já mostrou que ninguém vai segurá-lo! Ele é King of Papel! Tem diploma em dar olhar, 4 motos e no pé, e um faro de artilheiro O papel é um pesadelo pro exagueiro, é o 10 da França aos 19 Já faturou a Copa, onde é que vai parar? O cara é zica, não tem como segurar! Apesar de ser jovem novinho, tem frieza de um leandertal Se deixar o menor cara cara, é pra pôr um golzinho e tal Bicho corre feito papaléguas, acho até que ele tem asa A vitamina do cara é com gasosa aditivada Tem diploma em dar olhar, 4 motos e no pé, e um faro de artilheiro Olhando assim até parece brasileiro É craque desde molecote, fã do papai agora Ela tá brilhando com o Neymar, o cara é zica, não tem como segurar Tem diploma em dar olhar, 4 motos e no pé, e um faro de artilheiro É o Henrique a pouco abandonou o peito E no PSG tá top, tá devorando a bola com feijão pra acompanhar O cara é zica, não tem como segurar Olha só esse sorriso lindinho, pra fingir que não faz nenhum mal Mas no fim é uma cobra criada, um vacilo é mais que fatal Abre o olho se não tá na tela ou vai te dar uma bagunçada E te deixar estirado com a coluna entortada Tem diploma em dar olhar, 4 motos e no pé, e um faro de artilheiro Se ele bater pro gol, já tá lá dentro do caixote Com as mãos na sua bagosa, ele vai comemorar O cara é zica, não tem como segurar Convidamos todos os torcedores para o melhor jogo de futebol online Futebolteangame.com Clique no link na descrição